Ah, eu sei, bom, é pra longe Vai lá, João Calma, caramba, eu tô ajustando aqui Pode ir! Agora eu vi onde pegou Também vi Uns dois centímetros pra cima Eita, tô com medo de gente casca de menino Também tô com medo, ele abaixa o boneco já, moleque E aí 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 Tchau.